Olá pessoal, sou Ed Morales, venho aqui agradecendo a vocês para a Médica da Médica e os meus inscritos. Continuo me acompanhando para alterar a mobilidade, enfim, ver a grande desafio e mais um desafio que a gente está fazendo. E é isso aí, vamos fazer uma jogada aqui. Está na meia de bolão aqui para a bola vermelha, bateu na V, vamos finalizar a vermelhinha. Praticando né pessoal, treinando que a gente chega a sucesso. Bola verde para pegar a bola azul, acertei e agora é só fechar com a azul, invertido em caçar. Agora vamos preparar a bola 4, uma puxadinha aí, na V acertou né pessoal. Treinando aqui para subir um pouco o nível de jogo né, e aí finalizar a parada. Agora vou jogar um bolinho mais meu parceiro aqui, ele vai estourar o jogo né. Jogo estourado no bolinho. Consequentemente perdeu né, porque o jogo ficou aberto. Dá uma puxadinha no 2, meia puxadinha. Isso ficou para o 10 né. Agora para o 10 eu vou dar uma puxadinha na caçapa do fundo, puxando para o 5. E aí finalizar né pessoal, finalizar isso. Já é né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí